Olá, salve, salve! Desde o ano passado, em execução, o projeto audiovisual Arte como Ciência apresenta um conjunto de entrevistas com artistas de diferentes países que trabalham na interlocução entre teoria e prática. Idealizado pela dramaturga gaúcha Viviane Jogueiro, o projeto começa a exibir uma nova etapa a partir do dia 27 de abril. Com recursos da lei Aldir Blanc, o Arte como Ciência Raízes tem como proposta reverenciar e refletir sobre a trajetória profissional de importantes nomes da cultura do Rio Grande do Sul. A gente tem essas cinco personalidades destacadas, a gente tem o Mestre Pernambuco, a gente tem a Vera Lopes, a Selim Maurício, a gente tem a Irene Santos, a gente tem o Zé da Terreira, e são trajetórias que, se você observar, eles transitam por muitos territórios da cultura dita popular, do carnaval, do carnaval de rua, a arte do teatro de bonecos, a performance política, e muitas dessas trajetórias, eu diria até que todas essas trajetórias dialogam de uma forma transversal com os espaços onde elas se inserem. A gente vem trazendo, expondo, dialogando com trajetórias de artistas do Rio Grande do Sul, com repercussão nacional, artistas de fora do Brasil também, que vêm falar sobre a sua pesquisa, sobre o seu trabalho, sobre como vem a sua articulação como artistas, pensadores sobre cultura e sobre sociedade, nesse momento, nos seus contextos. Então, nós vamos ter, a cada terça-feira, uma trajetória apresentada através desse web documentário, e a gente vai ter dois debatedores com a presença da própria pessoa homenageada e a condução, a mediação da Viviane Juguero, que é a nossa coordenadora pedagógica, também roteirista e diretora nesses episódios, para se discutir qual é, para se evidenciar quais são as contribuições, quais são as reflexões trazidas por aquelas trajetórias numa perspectiva científica para a nossa sociedade.